Da Europa para o Minho A atualidade revista pelo eurodeputado José Manuel Fernandes à conversa com o jornalista Paulo Monteiro Sempre em destaque A Europa, Portugal e o Minho Entrevistas, positivos e negativos e as sugestões para o fim de semana Da Europa para o Minho Um programa do Departamento de Informação da Rádio Antena Minho Mais uma vez, bem-vindos a mais um programa da Europa para o Minho Bem-vindos a Manuel Fernandes Bom dia, mais uma vez E hoje contamos com a presença de um convidado especial Miguel Poiares Maduro, ex-ministro de Adjunto e Desenvolvimento Regional Docente do Instituto Universitário Europeu de Florença Muito obrigado Obrigado eu por estar conosco É um prazer particular estar aqui com o meu amigo Deputado José Manuel Fernandes Que aliás é um deputado que eu admiro muito Sendo provavelmente o deputado português mais influente em Bruxelas Com essa consideração Sabe que foi eleito o melhor deputado português em 2018? Não me surpreende, como dizia Aquilo, eu estou neste momento talvez mais fora de Portugal do que em Portugal Mas o que sei claramente é que entre os deputados portugueses É não apenas muito reconhecido e prestigiado em Bruxelas Mas provavelmente o nosso deputado com mais influência O que é um mérito, mas também uma responsabilidade para ele Muito bem, vamos falar da Europa Essencialmente nesta conversa E muito obrigado pela sua presença Agradeço muito estar aqui nesta Da Europa para o Minho Num contexto político destas eleições europeias Marcadas para 26 de maio Talvez seja mais complicado em termos de continuidade A própria União Europeia A difícil negociação do Brexit O crescimento dos partidos populistas e nacionalistas E de governos iliberais Os movimentos migratórios O confronto entre diferentes visões económicas A atenção comercial com os Estados Unidos Ou mesmo a agitação social em França De facto devem ser as eleições europeias mais importantes da história Serão seguramente das mais importantes da história Até porque a União Europeia enfrenta neste momento Um conjunto de desafios Fez uma lista desses desafios Profundamente importantes E que ao mesmo tempo correspondem Com desafios muito importantes Que a nossa sociedade enfrenta hoje Quer ao nível económico e social Nós hoje, eu costumo dizer Estamos num momento muito semelhante Àquele que ultrapassámos Alguns séculos Com a Revolução Industrial Em que é um grande período De crescimento económico e social Por via da mudança Nas formas de organização Da economia e do trabalho Corresponderam ao mesmo tempo Fortes convulsões sociais Devido à insegurança À incerteza que isso teve À mudança nos tipos de trabalho existentes E também há o impacto ao nível redistributivo E nós hoje, quer com a coobilização Quer com a relação digital Estamos num momento idêntico E ao mesmo tempo também Num profundo momento De mudança política Com novas formas de organização política De comunicação política Que tem muito a ver também Com a forma como o nosso espaço público Que se organiza Nesta época digital em que vivemos E esse desafio profundo Como talvez há décadas A sociedade e a Europa não enfrentava Corresponde também ao mesmo tempo Com desafios concretos Muito grandes na forma E na capacidade de resposta Que a União Europeia tem ou não A esses desafios E portanto isso se faz Em destas eleições Para o Parlamento Europeu Como disse bem, na minha opinião As eleições mais importantes Ou se não as mais importantes Seguramente entre as mais importantes Da história da União Europeia Porque é que nós devemos ter Que criar mesmo um espírito de união E dar a sensação Com os populismos Com esse crescimento do populismo E dos extremismos Que há uma desunião Cada um está a olhar Cada vez mais para si Como é que nós conseguimos Dar a volta? Porque no fundo Acaba por ser presidicial Todos nós achamos isso Mas o que é certo É que na hora de votar As coisas são ao contrário Primeiro por não irmos votar Muito deles E depois por haver uma votação Diz para aquilo Aquilo a que temos assistido É uma profunda polarização Do debate político Há vários fatores Que contribuem para isso Um deles seguramente É essa incerteza económica-social O crescimento De movimentos políticos Mais radicais Mas o que também tem promovido isso É uma mudança Na forma de organização Daquilo que normalmente Se designa ao nosso espaço público A comunicação entre as pessoas Por exemplo As redes sociais A sociedade digital Transportou inicialmente Uma promessa democrática enorme Porque permite mais acesso À informação das pessoas Facilita a comunicação Direta das pessoas Com as pessoas E das pessoas Com os seus responsáveis políticos Facilita a mobilização Das pessoas Mas ao mesmo tempo Aquilo que temos vindo a assistir É que essas formas de organização E de comunicação Nas redes sociais Promovem também A polarização E a radicalização Do debate político Porquê? Porque aquilo que nós vemos Por exemplo Na nossa lista Do Facebook Na nossa página do Facebook Ou nas pesquisas Que fazemos no Google Através da forma Como os algoritmos Estão organizados Tende a reforçar Os nossos preconceitos E as nossas convicções Ou seja Nós lemos opiniões De pessoas que pensam como nós Sobretudo são esses Que são os nossos amigos Que fazem os likes Às nossas posições E que depois o Facebook Seleciona Para nós lermos O que eles escrevem Isso tendo portanto A radicalizar ainda mais E a polarizar ainda mais O discurso político Uma outra circunstância É que Quando nós estamos aqui A conversar pessoalmente Somos sempre mais moderados Do que quando escrevemos Ou dizemos alguma coisa Nas páginas Nas redes sociais É mais fácil Quando não estamos De ir pessoalmente Perante os outros Ser mais extremista Ser mais violento Na forma de discurso Que utilizamos Tudo isso tem promovido Uma radicalização E uma polarização Do discurso político E tornado mais difícil O papel Das forças Políticas Moderadas Infelizmente Eu acho que por vezes Até as forças Políticas moderadas Têm respondido a isso Elas próprias Introduzindo Uma forma mais Radical De discurso político E é isso Que nós Como eu Ou o José Manuel Fernandes Que pertencemos A uma força Política Moderada Temos de resistir É de resistir No fundo Responder A esse discurso Político Cada vez mais Polarizado Mais radical Mais populista Adotando componentes Desse discurso Político Mas isso Não é fácil Havendo aí um outro Fenómeno estranho Que eu vivo No Parlamento Europeu Que é Uma aliança Entre a extrema direita E a extrema esquerda Nas votações Mais importantes E portanto Há o centro A ficar com mais dificuldades Ou os moderados Como eu lhe chamo E os radicais De esquerda E direita A coligarem-se Na maior parte Das votações Eu acho que isso Tem a ver também Com o facto De cada vez mais Haver Uma nova fronteira De divisão ideológica Que está A ultrapassar Ou tornar-se Mais importante Que as formas De divisão ideológica Tradicionais Que é uma divisão Ideológica Entre quem tem Uma concepção Do mundo Aberta Que aceita A interdependência Do mundo globalizado Do mundo Que existe No contexto De interdependência E que é promovida Pela própria Revolução digital Talvez O maior O maior fator Que promove A interdependência É a própria forma Como a sociedade digital Se organiza E a economia digital Funciona Que não respeita Nem vive De acordo Com fronteiras Quem aceita isso Quem entende Que nós temos De recolher Os benefícios Dessa interdependência Desse mundo Aceitando essa abertura E essa interdependência Mas tentando regulá-la Está de um lado Do outro Estão aqueles Que resistem A essa interdependência E que oferecem Uma mensagem populista De que a forma De retomar controle Perante os receios E as incertezas Que estas mudanças Trazem às pessoas É um regresso Às fronteiras Nacionais Ao proteccionismo E a resistir A essas formas De interdependência E é isso que explica Deste lado Estão aqueles Que estão Quer na extrema direita Quer na extrema esquerda Falaste de uma coisa interessante Que são as redes sociais Estarem a contribuir No fundo Para o extremismo Como é que isso Se altera? Eu acho que uma das formas Passará por Nós Desenvolver Eu não acho que é possível Nós não vamos conseguir Censurar redes sociais Não é a resposta Ou seja Eu costumo dizer A forma para combater Por exemplo As fake news As notícias falsas A desinformação Não é a censura A verdade na democracia Não resulta da censura Resulta do pluralismo Portanto Nós não podemos combater isto Através de mecanismos De controle centralizado Que possam Levar a formas De censura Sobre a forma Como as redes sociais Funcionam Portanto Nós temos de encontrar Mecanismos Que provavelmente Estarão associados Também A utilização De que essas novas Tecnologias permitem Dou um exemplo Se nós Obrigarmos Ou impusermos A que essas Essas plataformas digitais Permitam incorporar Dentro Dos seus Algoritmos Maior liberdade De escolha Dos utilizadores Permitindo-nos Por exemplo Dizer que eu quero Que uma determinada Rede Que aquilo que aparece Na minha página Do Facebook Seja editado Por um algoritmo Que não é esse Que tende A promover Por exemplo A radicalização E a dar-nos sempre Os mesmos pontos de vistas Mas por um algoritmo Alternativo Que seja aquele proveniente De um órgão De comunicação social Que eu acho credível E que me vai dar Maior liberdade E pluralismo De pontos de vista Se nós introduzirmos isso Isso vai permitir Maior pluralismo Pois acho que O outro aspecto Muito importante É Nos partidos tradicionais Nós conseguirmos Tornar mais atrativa E alargar o âmbito De participação política Nesses partidos tradicionais Eu acho que Um dos problemas Que nós temos É que nós Perdemos As formas tradicionais De intermediação política Que introduziam Alguma racionalidade E algum pluralismo Os partidos políticos Estão a perder relevância Os sindicatos Estão a perder relevância Outras organizações Sociais Estão a perder relevância E portanto Aí um desafio que temos É como é que nós Nos tornamos mais relevantes E acho que Não é um desafio fácil Mas deve ser Uma prioridade Para os partidos políticos Por exemplo Introduzindo formas De participação política Nos partidos políticos Que façam uso Dessas novas tecnologias E dessas novas plataformas O que também é perigoso Porque É muito fácil Defender-se Uma democracia direta Através Das redes sociais E onde cada um Votava É Mas por isso é que Eu não defendo Formas de democracia direta Acho que a democracia direta Tem riscos grandes É o que estamos a ver Hoje em dia Porque Primeiro Um dos problemas Da democracia direta É que muitas vezes Falsifica as decisões Ou seja A maior parte das decisões Que nós temos de tomar São decisões Que exigem compromisso Em que Tu não ganhas tudo E eu não perco tudo Ou vice-versa Se não estivermos Do mesmo lado Portanto exige um compromisso Ora uma decisão Democracia direta Tipo referendário Leva sempre A quem ganha Ganha tudo Quem perde Perde tudo Uma das vantagens Das organizações representativas É que essa intermediação Que é feita Permite dar a algum Alguma coisa E a outros Também Alguma coisa Exatamente Procurar o consenso Ou mesmo Quando não é o consenso Pelo menos Quem perde Não perde Não perde tudo Ou que perde um dia Mas no outro dia Pode ganhar A democracia direta Não permite isso Aliás Há pouco Quando estávamos aqui Antes do programa Falávamos do Brexit O Brexit é um bom exemplo E está-se a ver isso A ver isso hoje No fundo Os britânicos Foram obrigados a escolher Entre ficar ou sair Dentro da União Europeia Quando a verdadeira opção Que eles tinham de fazer Era entre qual modelo De relação É que eles queriam ter Com a União Europeia Tendo escolhido sair Por uma pequena maioria Agora vê-se que eles Não conseguem chegar a acordo Sobre que forma De saída querem Porque isso corresponde A diferentes projetos Da relação futura Que deveriam ter Com a União Europeia E portanto Hoje em dia Está exposta A falácia De uma decisão De sim ou não Relativamente a uma decisão A uma questão Que é muito mais complexa E esse Esse é o problema Dessa perda de intermediação E das formas De democracia direta Falando do Brexit Ter-se a fara Vai ser um dia importante Para o Reino Unido Vai haver-no O processo total Acha que isso pode acontecer Acho que pode acontecer Acho que Há um risco De saída desordenada Ou seja De uma Chegarmos Há data 29 de Março E não haver acordo Nem haver sequer Capacidade no Reino Unido De pedir uma extensão À União Europeia E portanto Temos uma saída desordenada Acho que esse risco existe Mas do meu ponto de vista Existe um risco idêntico De um Reino Unido Ficar até Acabar Por exemplo Ficar na União Europeia Porque Se Entretanto Chumbarem O acordo Que foi A proposta de acordo Que foi negociada Pela Sra. May Pela atual Primeira Ministra Britânica Haverá margens E haverá Possivelmente Uma maioria Pelo menos no Parlamento Para defender um referendo Que será Por um lado Um referendo Sobre se sairmos Que acordo É que queremos Entre Queremos uma saída Queremos um ar de Brexit Um acordo em que O Reino Unido Tem uma relação Com a União Europeia Semelhante a qualquer outro Estado de Organização Mundial de Comércio Como se fosse os Estados Unidos Da América Ou a China Ou queremos uma relação Como aquela que foi Negociada pela Sra. May Ou uma relação Semelhante à do espaço Económico Europeu Mas com uma união Aduaneira também Associada Essa é uma hipótese Mas colocando-se isso Sobre a mesa Também se vai colocar Sobre a mesa A hipótese E se afinal Quisermos Nesse contexto Ficar Portanto Pode o Reino Unido De novo Ficar E eu acho que A Sra. May Claramente está a tentar A aumentar O risco De saída desordenada Porque pensa que isso pode levar Mesmo aqueles que são favoráveis À permanência Do Reino Unido Na União Europeia A votar a favor Perante o risco De uma saída desordenada A dizer Bem Eu preferia que o Reino Unido Ficasse Mas Entre o risco De sairmos Desordenadamente E eu prefiro Então Apoiar o projeto De May É isso que ela está A tentar Criar Mas os outros Aqueles que defendem A permanência No fundo estão a tentar Criar a pressão oposta Que é Chumbando A proposta De May O acordo alternativo De May Dizer A escolha agora É entre uma saída desordenada Ou entre um novo referendo E se houver um novo referendo Então o Reino Unido Pode mesmo Voltar a ficar Na União Europeia Portanto Eu acho que todas as opções Neste momento Estão sobre a mesa Eu tenho muitas dúvidas Que neste momento Haja a possibilidade De um novo referendo E que o novo referendo Mesmo aqueles Que estavam a favor Da permanência Do Reino Unido Na União Europeia Não digam Já decidimos E portanto Não tem nada Não temos nada Agora que Desrespeitar Aquilo que decidimos A hipótese que eu coloco É uma Opinião também pessoal É da possibilidade De não haver de acordo O artigo 50 Que no segundo parágrafo Que é a possibilidade De por unanimidade Haver uma prorrogação Portanto Haver aí uma extensão E depois Durante essa extensão Verificar-se Se há clima ou não Ou Para novas eleições Em que quem vá Às eleições Diga Se eu ganhar As eleições Não há Brexit Por exemplo E fica automaticamente Referendado E ultrapassava-se Esse problema Ou então Quem ganha As eleições Também pode dizer Vamos prosseguir Com o Brexit Não sei A tua Não estamos Numa posição Muito diferente Eu acho que Se chumbar o acordo Da May O mais provável É que o Parlamento Tome controle Do processo O Parlamento Britânico E peça Essa extensão E pedindo E pode pedir Agora Depois Essa extensão Pode ser pedida Por duas razões A primeira Para realizar eleições E no contexto Dessas eleições Então depois Ainda por cima As eleições No Reino Unido São por círculos De nominais Cada deputado Pode tomar uma posição Sobre se é a favor Do Da permanência Ou contra a permanência E se for contra a permanência Que projeto alternativo É que define Ou então Pode Ser no sentido De dizer Bem Não vamos ter eleições Parlamentares Mas vamos realizar Um referendo Porque é que eu acho Que é possível o referendo Porque eu acho Que o referendo Não será em primeira instância Apresentado como um referendo De novo À permanência ou à saída Será em primeira instância Um referendo A qual a forma de saída Que se pretende Mas começando-se a discutir Qual Porque o problema É que eles agora Mesmo havendo Uma maioria que diz Nós não devemos colocar Em causa O voto Do referendo anterior Que foi favorável À saída Eles também não têm Nenhuma maioria Sobre qual A forma de saída Que defendem E não tendo Essa maioria É isso que pode levar A um referendo Sobre qual A forma de saída E nesse momento É que então Aqueles que defendem Permanência Podem dizer Bem se vamos fazer Esse referendo Também tem de constar De novo Entre estas diferentes Alternativas A possibilidade De permanência Eu acho que é isso E nesse contexto Que pode acontecer Mas acho que se pode Chegar à permanência Quer por via De umas novas Eleições parlamentares Quer por via De um novo referendo Que não é legitimado Não é justificado Como estar a votar De novo Sobre aquilo Que já se votou Mas sim Estar-se a votar Em particular E em primeiro lugar Sobre as diferentes Alternativas Que existem Neste momento Depois Maduro Mas depois também Na Europa Há duas situações Que não têm ajudado Uma delas E notou-se Já desde que Angela Merkel Disse que não Continuava Como líder Do partido E que iria deixar O governo Automaticamente Houve um vazio De liderança Na União Europeia Notou isso E uma vez Que Emmanuel Macron Também Não tem a vida Facilitada em França Ou seja Os dois grandes Contribuintes Do orçamento Europeu Não estão a ter Uma vida fácil E tranquila Eu tenho sempre Um bocadinho de resistência A fazer essas Comparações históricas Porque em todos Os momentos históricos Nós estamos sempre A falar Ah, antes é que era Antes é que havia Liderança política Antes é que havia Líderes políticos E a liderança política É um produto Das circunstâncias Políticas Do momento também E como já aqui Estivemos a discutir Nós hoje vivemos Circunstâncias Que tornam Muito difícil O exercício Da ação Política E portanto A liderança Política Uma das grandes Dificuldades E um dos problemas Que leva também Ao crescimento Dos populistas É esta ideia Da incapacidade A democracia A democracia É o autogoverno Nós às vezes Falamos sobretudo Da ideia De auto Ou seja De que nós Controlamos o poder O próprio povo Controla o poder Mas para isto Tem de existir poder Tem de existir capacidade De governação Uma das grandes dificuldades Nós temos hoje É que as pessoas Acham que os governos Já não conseguem Responder eficazmente Aos problemas Que existem na sociedade E isso é um dos problemas Da União Europeia Que as pessoas acham Que a União Europeia Não consegue responder Eficazmente Não é eficaz A dar resposta Mas essa dificuldade De liderança Tem muito a ver Com a forma Como a política Se exerce hoje E as dificuldades De exercício Da política E com a fragmentação De poder Que existe na União Europeia Que torna muito difícil Uma liderança clara Tradicionalmente Essa liderança clara Tem vindo Da Alemanha E da França Quando os interesses Da Alemanha E da França Se conjugam E portanto Numa determinada Agenda Que consegue ser Promovida Claro que a Alemanha E a França Não, ao contrário De que por vezes Também se dá a entender Sozinhas Não conseguem liderar a Europa Nem impõem a sua vontade A Europa Mas é difícil Fazer-se alguma coisa Na Europa Se a França E a Alemanha Não estiverem De acordo Com isso E neste momento Na Alemanha Temos a dificuldade De apesar de ter uma líder Com grande credibilidade Conquistada Em períodos muito difíceis Está de saída Do poder E portanto Automaticamente Um líder Que está a prazo Tem a sua autoridade Política Diminuída E do outro lado Temos aquele Que era o novo líder Político Da Europa Pro-europeísta Que foi eleito Num certo sentido Por contraposição Aos movimentos populistas Como a agenda Claramente Pro-europeísta Com grandes dificuldades Internas Na França E isso Torna difícil Na verdade A existência De uma liderança Política Como a Europa Necessitaria Nesta fase O que é que podemos esperar De 26 de maio O que é que Como será constituído O parlamento É difícil Eu costumo dizer Na União Europeia É um bocadinho Como dizia o João Pinto O ex-jogador do Porto Provisões Só no fim do jogo Só no fim do jogo E portanto Eu diria isso também E então Em política Hoje Em 5 meses 6 meses É uma eternidade Tudo pode mudar Neste momento Avaliando com base Que é aquilo A realidade presente Peço Não sei se é a opinião Da Manuel Fernandes Também Mas Eu Eu penso Que a probabilidade Maior É vermos E assistirmos A um parlamento Europeu Mais fragmentado E com algum Crescimento Das forças Populistas Que pode vir A exigir Sobretudo Porque vamos ter A eleição De uma nova Comissão Europeia De um Presidente da Comissão De um Presidente do Conselho Um acordo Que junte Desde O Partido Popular Europeu Aos Liberais Democratas Às forças políticas Da área de Macron Que inclui o Macron Os cidadãos Essas novas forças políticas Até ao próprio Partido Socialista Europeu Podemos ter de assistir Provavelmente De assistir Uma grande coligação Como é tradicional Na Alemanha Mas a nível Do Parlamento Europeu O certo É que Acho que Todos concordamos Que Portugal Sem a União Europeia Não é Portugal Eu acho que Portugal Ganhou imenso Com a União Europeia Nós não nos podemos esquecer Isso A Europa ganhou imenso Com a União Europeia E o mundo Exato E o mundo também E nós não nos podemos esquecer Que nós enfrentamos hoje desafios profundos Mas a Europa Da Europa para o Minho Onde estivemos à conversa com o Miguel Poiar-se Maduro Há conversa com o jornalista Paulo Monteiro Sempre em destaque A Europa Portugal e o Minho Entrevistas Positivos e negativos E as sugestões para o fim de semana Da Europa para o Minho Um programa do Departamento de Informação Da Rádio Antena Minho